E aí, gente, finalmente eu trouxe esse livro que eu queria muito ler, que é o Garota Exemplar pra vocês, e eu reassisti o filme e queria mostrar tudo que, nossa, é demais. O filme, ele é muito fiel ao livro, tem pequenos detalhes que acharam, acho que não teria porquê colocar no filme, então tiraram, mas não fez diferença nenhuma. A roteirista do filme é a mesma escritora do livro, e isso que deixou tão perfeito. Então, faz muitos anos que eu quero ler esse livro, eu demorei pra fazer a resenha, então eu escrevi tudo pra não me esquecer de nada. A primeira coisa que eu tô lendo o livro e me deparo é mencionando Law and Order, que eles falam também no filme, e eu achei isso muito legal, porque eu gosto muito dessa série, e tem tudo a ver ali com o que tá acontecendo no filme, então eu achei que, sabe, tudo bem. E uma coisa também é que esse livro, pra quem já assistiu o filme e pensa, ai, não vale a pena, já assisti, já sei toda a história. Não, tu não sabe toda a história. Essa história é sensacional ao ponto que tu assistiu o filme, que é fiel ao livro, e mesmo assim, tu se surpreende. Eu já tinha assistido, sabia a história de cabo a rabo, e eu não imaginava que eu ia ter, tipo, um plot twist na história que eu já sabia. E mesmo sendo igual ao filme. E o jeito que o livro é escrito, ele é muito gostoso de ser lido. Eu li muito rápido, ele tem, deixa eu ver, umas quase 446 páginas, não é pouca coisa, né? É quase um calhamaço. E eu consegui ler muito rápido, porque ele é muito fluido, é muito bom, é uma leitura gostosa, um suspenso, uma coisa que te deixa, sabe, preso ao livro. Então, o jeito que ele é escrito também faz com que tu fique preso ali, sabe? Porque, primeiro, conta a história da Amy, de um lado, né? E depois conta a história do Nick, é como se os dois estivessem narrando ali as suas histórias, e tu começa a ver o lado um do outro, né? Não quero expor nada aqui, para não tirar a graça de ler o livro. E ele mostra o profundo da psique humana. É uma coisa incrível, porque não é um livro de psicologia, e consegue nos mostrar isso. Porque ele fala sobre os ideais das pessoas, o que as pessoas projetam num relacionamento. Esse livro é muito sobre relacionamento. O que uma pessoa deixa de ser para agradar a outra pessoa. Isso é muito, o tempo todo aqui, sabe, no livro, demais. E o mais legal também, que te deixa naquela expectativa, naquele suspense, é que eles ficam alternando os papéis para saber quem é que é o vilão, quem é que é o mocinho. Eu custei a cair a ficha de quem que realmente estava errado ali, porque, sabe, era uma coisa como se eu estivesse dentro de um inquérito ali policial, e eu estava sendo acusada de alguma coisa, de tão bom que é. Eu vi que teve pessoas que não gostaram do livro, que não acharam grandes coisas, eu discordo completamente, acho que esse livro é muito bom. Eu sou um pouco chata para livros, eu leio de tudo, mas muitos eu não gosto, custo muito a ler, ou o jeito que é escrito. E esse é bem para aquelas pessoas que são um pouco exigentes demais, e com certeza vocês vão gostar. Também eu vi algumas análises psicoanalíticas do filme e do livro, e ela demonstra, a Amy demonstra, né, transtorno borderline, apesar de parecer antissocial, porque às vezes eu acho que ela é uma psicopata, não só uma borderline, né. E eu achei interessante que essa pessoa falou que ela não passou pelo processo de castração, que se chama, que nem tem do édipo e de elétrica, que ela não teve aquela coisa da infância, ela não passou por aquele estágio da infância. E também ela é muito apegada ao pai, então isso tem tudo a ver com o complexo de elétrica ali, de édipo, sabe, coisas mais profundas, né. Também, pessoal, eu sempre esqueço de dizer, eu vou deixar minha wish list aqui na descrição, se alguém quiser que eu faça uma resenha e quiser me presentear com algum livro que eu tenha escolhido lá, agradeço muito, desde já. Outra coisa, o Nick é bem como eu imaginei, eles acertaram muito pegando o Ben Affleck pra fazer, deu muito certo, parece muito, sabe, que eu tava, na minha mente, assim, pensando no Ben Affleck, quando ele tava ali no Nick. E também a Go, mais ou menos, a irmã do Nick, né. Os policiais, sim, os pais, sim, assim, todos os personagens casam muito bem com as características que eles têm no livro, e isso é bem legal. E no livro eles conversam por telefone, e no filme eles se encontram, o Nick e o Ohara. Tem umas pequenas diferenças que eu quis anotar tudo pra trazer bem esmiuçado pra vocês. Todos os personagens são perfeitos, eles não falaram que ela tem medo de agulha, isso aí que eles falaram só depois, assim, que ela tem medo ali do sangue, mas uma coisa muito ampaçã, e no livro aquilo é muito falado, sabe, que ela ficou anos, né, fazendo isso. E mostraram como ela pegou a amostra também de uma coisa lá, que eu não quero dar spoiler. O Nick foi à casa do Dezzy, e ele parece muito como no livro o Dezzy também, é muito engraçado, só que ele não entra, não conhece a mãe dele, é uma coisa, a mãe dele não aparece muito. E... Eu acho que não comentaram também, né, a questão que o Nick não gostava de mulheres mais velhas, ele não achava bonita, mulheres a partir de 35, 40 anos, e a Amy tinha muito isso no íntimo dela, porque ela era mais velha que ele, e ela já ia fazer 40. E ele sempre se referia a essas mulheres como, ah, até que é bonita pra idade dela. Então isso também não mencionaram no livro, no filme, e o Nick é um filho da mãe, como no filme, ele é bem nojento, ele faz um monte de coisa errada, e a Amy é bem psicopata no filme, mas ela é mais ainda no livro, porque eles aprofundam mais a psique e a... a psiqueia e a maldade dela. Então é pior. E... Ah, tudo é perfeito, sabe? Eu também escrevi muita coisa aqui que eu acho que não convém, não preciso dizer tudo, mas eu anotei tudo, e... vários detalhes incríveis, também eu lembrava que no filme ela se machucava internamente com as garrafas, isso eu não lembrava de jeito nenhum, porque eu fiquei impressionada, o jeito que ela se machucava, no livro também, e eu só achei assim que o Nick não deu a declaração para a mulher do bar, que nem ele deu no livro, isso aí eu anotei a diferença, e aí também no filme não tinha as digitais nos presentes, que isso eu achei uma diferença também, e a história da Suzy, que era mentira, que ela mentiu para os pais, também não está tão, sabe? Não tem isso, e não falaram do vômito, que é uma outra prova, e uma coisa que eu achei um pouquinho, assim, né, que eu posso comentar, é que a Amy tomou banho e lavou o cabelo, e no livro eles especificam bem que ela não gostava de só tomar o banho e lavar o cabelo, que ela tinha uma coisa assim que ela não gostava, que o Nick sabia disso e tal, tem uma história sobre isso. Tá, então vamos para o livro em geral, né? Para quem não sabe, eu vou deixar demarcado aí, porque eu falei tudo antes, eu devia ter falado ao contrário. No dia do quinto aniversário de casamento da Amy e do Nick, ela desaparece, e o Nick fica muito perturbado, nossa, o que aconteceu? Só que o relacionamento estava muito ruim, eles já não estavam juntos, e por isso que a Amy resolveu, né, dar um chá de sumiço, se a gente pode dizer assim, ou foi sequestrada, não sei, mas que ele acaba ficando culpado sobre esse sequestro, esse desaparecimento, até que se prove o contrário. Só que tem várias pistas que levam a acreditar que ele assassinou a Amy. Então, esse é o plot do filme, esse é o plot do livro, normalmente quem, né, veio me assistir, já viu o filme, então já sabe a história, então não dei nenhum spoiler, mas é mais ou menos isso. E eu achei divino, assim, os pensamentos que eu falei que aprofundam muito sobre a psicologia humana, é sobre a garota legal, que a Amy, ela fica citando essas coisas que os homens, o machismo também, mas que os homens acabam, né, pensando assim, que existe uma garota legal que é a garota perfeita, que é a garota que vai fazer tudo com ele, que não vai dizer nada pra ele, que não se preocupa, que não fala nada, que tá tudo maravilhoso, aquela que não vai se incomodar se ele ficar bebendo no bar com os amigos e não avisar, até certo ponto. E ela fica falando que ela fingiu ser essa garota legal pra conquistar o Nick, só que quando ela viu que o Nick começou a mudar com ela, ela começou a mudar, né. Então, ela fazia muito isso, ela fingia ser outras pessoas, ela gostava de tomar a personalidade de outras pessoas, não de outras pessoas, mas ela inventava uma personalidade, um jeito de ser, e ela se fixava naquilo e ela se tornava aquilo até o tempo que ela quisesse, né. Então, isso é muito interessante. Ela fica reclamando muito também que o Nick nunca lembra nada dela, que isso eu acho bem chato mesmo, porque ela fazia uma caça ao tesouro nos aniversários de casamento, que eles tinham umas piadas internas que até então o Nick sabia, porque os aniversários de casamento até o segundo ano foram maravilhosos, eles tinham uma conexão e tal. Mas aí, ela começava a fazer a caça ao tesouro e o Nick nunca entendia nada e aquilo começava a deixar ela muito chateada, porque, poxa, né, o que aconteceu? Onde é que se perdeu? E ela não conseguia entender o que que acontecia. então, isso aí, ela ficou bem, se apegou bastante pra dar esse passo aí que ela fez. Também, ela ficava chateada que o Nick não dava bola pra ela e o Nick tinha um ressentimento por ela ser uma pessoa exemplar, que era o que ela demonstrava ser, e era o que ela era, na verdade, porque ela era uma pessoa que não gostava de fazer coisas contra a ética ou coisas assim, ela era uma pessoa de caráter, mas, enfim, ela era muito inteligente, muito culta, e o Nick era só um pobre menininho ali do Missouri, né, então, tipo um caipira pra ela, porque ela era de Nova York, e é isso também o ressentimento dele, porque, como homem, a inteligência da Amy afetava aquela masculinidade dele, então, esse filme, esse livro, falam muito sobre muitas coisas que, se a gente esmiuçar bastante, a gente consegue achar várias críticas durante a obra, né, então, acho que eu consegui falar tudo o que eu queria, nossa, eu, realmente, eu amei, eu quero muito ler os outros livros dessa autora, achei muito bom, e espero que, se alguém quiser ir me dar um presente da minha wishlist, eu aguardo e faço o review pra vocês, mas, assistam e leiam esse livro aí, que tá maravilhoso.